Agora tá sendo opção do Flamengo, fica aí na sua e tal, aí depois, ah não é Flamengo? Eu queria o Flamengo, aí ele vai se virar e vai ter muita gente namorando com ele e aí ele que vai escolher, aí ele vai ver, pô, qual é o clube, qual o potencial de ganhar títulos, claro, de pagar o salário em dia, enfim, cidade, mudar de cidade. E aí galera, bem-vindo ao canal, vamos acompanhar aqui mais uma novela do caso Everton Ribeiro, Léo Ortiz e o Capixaba, o Flamengo vai oferecer 60 milhões de reais pelos dois, tanto pelo Léo Ortiz, também como pelo Capixaba, e espera a resposta do Red Bull Bragantino. E outro caso também é do Everton Ribeiro, que até o momento renovou, ontem terminou o contrato dele, né, de vez, ele tá livre no mercado, pode fechar com qualquer equipe, quem não tem nenhuma questão de multa nem nada, tá livre no mercado. E pediu dois anos de contrato pro Flamengo, o Flamengo ofereceu um ano, o Everton Ribeiro aceitou, só que colocou algumas cláusulas, né, de atingir meta, não sei o que, pra fazer uma auto-renovação de mais um ano de contrato. Só que até o momento, né, até a noite de ontem, o Flamengo não tinha aceitado, não tinha dado nenhum retorno ainda pro staff do jogador. E hoje é primeiro, o contrato dele já venceu, e tá aí, né, essa pendência aí, que o Flamengo vai prezar bastante no meio-campo, né, agora pra Copa América, o Flamengo vai ter muito desfalco, vai passar um mês, tem o De La Cruz e o Arrascaeta que vão pra Copa América, e vai ter esse problema aí, se não renovar com o Everton Ribeiro, vai ter que ir no mercado atrás de outro meio-campo, né, e, na minha opinião, renovaria, não deixaria ele livre, principalmente pra reforçar os rivais, mas coloca nos comentários, certo? Mas vamos ocupar tudo agora, créditos e direitos autorais da SPN Brasil, o link vai ter na descrição. E se é novo por aqui, se quiser deixar o lá, que vai ajudar bastante. Convido. O Bragantino, por projeto, por característica, pela forma como é administrado, a forma como revela e negocia, não fica chateado quando vem alguém interessado, com olhos grandes, em seus destaques. Sim. Não enxerga nenhum dos seus jogadores como, não, 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 aqui esse é intocável, esse não, esse não vai. Pra muita gente, o Capixaba é o melhor lateral da temporada, né? Os dois, o Ortiz e o Capixaba, são destaques indiscutíveis do Red Bull Bragantino. Ah, mas seria muito ruim pro Bragantino perder esses dois jogadores de uma vez só? Sim e não. Sim, porque eles estão estabelecidos, especialmente o Ortiz. Agora, o projeto do Red Bull Bragantino é um projeto que prevê essa fila andando dentro do seu próprio time de futebol. E o Bragantino vai investir esse dinheiro, o Bragantino vai revelar jogadores, o Bragantino vai desenvolver outros, o Bragantino vai continuar fazendo o que ele faz. Dá pra entender perfeitamente por que o Flamengo quer esses dois jogadores, o Ortiz e o Capixaba. Principalmente o Ortiz, pela maneira como ele se comporta. Estatística de passes verticais, iniciando movimentos, saída de jogo. Isso cai, assim, como uma luva naquilo que o Tite entende. Como o futebol que o Flamengo deve jogar sob o seu comando, em todas as condições, pensando no melhor possível. E, assim, é uma questão de negociação? A gente não sabe. Se for, a tendência é as coisas se acertarem. Porque o Flamengo tem o necessário pra resolver esse problema, porque ele olha pra esse buffet, escolhe e pega. É, até porque o próprio Léo Ortiz já pediu que os valores fossem um pouco melhor olhados, né, digamos assim. O Flamengo, no primeiro momento, oferece 5 milhões de euros, o Bragantino sinaliza com não, quero o dobro. E aí o Ortiz entra em negociação pra falar, não, isso tá fora do futebol brasileiro. Eu gostaria de vestir essa camisa, então vamos negociar de outra maneira. A gente sabe o peso que isso tem hoje em dia. Isso é praticamente definitivo. É isso, então vamos aguardar pra saber a expectativa pra Léo Ortiz. E capixava, o Flamengo busca um lateral esquerdo no mercado, tenta ainda Matias Vinha, mas a negociação esfria um pouco. Olhe, veja bem. Não, ele gostaria de dois anos, o Flamengo quer um ano. Ele aceitou não ter aumento salarial. Parece que não se falou ainda em história de baixar salário, acho que nem o Flamengo tinha pretendido. Mas ele aceitou um ano, então já teve isso. Não, ele aceitou um ano com algumas cláusulas que poderiam renovação, caso ele atingisse algumas metas. Isso aí que o Flamengo não respondeu pra ele. Ele tá esperando essa resposta, ele mandou lá as cláusulas e o Flamengo não respondeu. Tô achando que não vai virar, porque essa hora eles, o staff, o empresário, etc, começam a ouvir as outras propostas. Vou esperar a segunda-feira pra ver o que vai acontecer? Quer dizer, ele esteve agora, essa semana, no casamento do Arrascaeta em Punta do Leste. Tinha gente da diretoria lá. Pô, será que entre um drink e outro, fica tranquilo que tá tudo fechado? Podia eu ter falado pra ele. Não falaram nada, segundo o que se divulga. Ninguém falou pra ele, fica tranquilo, vamos só esperar virar o ano. Então, eu não tô achando que ele vai começar a ouvir outras propostas. E não são poucas, como disse o Bueno. Sim, claro, ele seria o cara da janela de transferência do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas assim, a postura da diretoria, como o Bubu tava falando, Mauro, ela te chama a atenção? É uma postura realmente que me parece muito tranquila em relação a essas renovações. Até no próprio Gabigol. Ah, a gente tava conversando pra renovar, pra, logicamente, estender o contrato, porque ele tem contrato até o final de 2024. É o que te chama a atenção? Você acha que deveria ser algo mais efetivo? Eles deveriam conversar de uma maneira mais rápida pra fechar essas negociações? Eu acho que não precisava dar essa canseira num jogador como o Héctor Ribeiro, caso esteja decidido que vai renovar. Eu acho que até por merecimento, pelo que ele já fez, por isso que eu estou achando que faltando poucas horas, que me parece que o Flamengo não vai bater esse martelo. Porque se não, não precisaria. Mas assim, você acha que o Flamengo não quer? Eu acho que o Flamengo trouxe o De La Cruz e aí falou pro Tite, ó, já tem bastante talento aqui nesse meio campo, talvez você vai aproveitar. Você gosta do Everton? Sim, eu me lembro. Vou falar pro Tite, você levava ele pra seleção, não que fosse titular, mas levava, deixava de levar outros, então tudo bem que você goste dele. Mas você também, Tite, não utilizou o Everton como titular desde que você chegou, ele não virou, não voltou o status de titular. Ele e o Gabigol são reservas do Tite. Com a chegada do De La Cruz serão mais ainda. Ah, vão ser utilizados? Claro, o time vai jogar 70 vezes, 80, sei lá quanto, e tanta competição, uma hora vai jogar um, joga outro e tal. A gente viu aí o percentual do Everton já esse ano, né? Como é que foi nesse entra e sai. Mas não tem mais, assim, aquela força de ser um titular, mesmo com o Tite gostando dele. Então, tô achando que, acho que a partir de segunda-feira, ou de amanhã, ou de hoje à noite, porque as notícias acontecem, às vezes alguém vai passar o Réveillon com os empresários dele e vai fechar o Everton à noite, porque eles não, não é possível que estejam animados ainda. Pô, faz uns dias que o Flamengo recebeu essa contra-proposta. Ok, eu aceito um ano, não preciso ter aumento, é o mesmo salário, mas queria um segundo ano, caso eu jogue X vezes, faça X coisas e tal. E não teve essa resposta. Mas o Flamengo não daria uma resposta para o Everton Ribeiro? Será que a diretoria do Flamengo não faria isso? Porque, assim, é até a sinceridade da conversa em uma negociação, é você dizer que quer ou não quer. Porque você, a partir do momento que você fala não quer, vai viver a tua vida, vai procurar um outro clube. Agora, tem um ponto também que é muito importante aí. A partir do momento em que você fala para o Everton Ribeiro, o Everton pode procurar um outro clube, você sabe que você vai reforçar um outro clube. É o importante, porque só um time grande consegue ter dinheiro para contratar o Everton Ribeiro. A diretoria do Flamengo, além de, digamos assim, muito autossuficiente, né, acho assim, temos um time aqui que todo mundo quer jogar, né, o próprio Everton Ribeiro já declarou isso, então não temos pressa, visivelmente ela não tem pressa para certa renovação de contrato. E com isso ela ganha tempo, janela de transferências. Então o Flamengo já contratou o De La Cruz, certamente tem planos de contratar outros jogadores, o Flamengo tem um poder de investimento muito alto, um clube que fatura um bilhão de reais por ano, né, então toda janela, a torcida rubro-negra já se acostumou com reforços de alto nível, gente que está rendendo no topo ali, ainda mais para um time que foi muito cobrado pelos resultados ruins, ou não títulos, em 2023, para 2024 a ideia é de fazer mudança, a coisa não deu certo, o planejamento foi feito errado, a diretoria foi muito responsável e criticada pelo planejamento errado. Então agora eles estão tentando equacionar com o dinheiro que eles têm no mercado, vamos tentar pegar as melhores peças. O De La Cruz certamente foi uma contratação esperada há muito tempo. Então, se pintar uma outra, o Everton Ribeiro, deixa aqui na geladeira, a gente fala, é um termo que tem muito, né, deixa ele na geladeira aqui, põe ele um pouco no freezer aqui, vamos esperar com calma aqui, está aqui. Se a gente não conseguir nada melhor no mercado, a gente vai lá e renova com ele. Eles têm uma confiança, por isso que eu falei de autossuficiência, uma confiança muito grande de que o interesse do jogador ia continuar. O Bruno Henrique foi assim também. O Bruno Henrique tinha muita gente querendo ele, gente pesada, oferecendo grande propósito dele, e ele tinha como desejo continuar no Flamengo. Ele queria, obviamente, batalhar pelo melhor contrato possível, e o Flamengo, calma, calma, Bruno Henrique, não, tem tempo, tal, não sei o quê, até uma hora que houve o tal do denominador comum. Então, a diretora do Flamengo, simplesmente, ela não tem pressa. Ela confia muito no poderio, no chamariz, o atrativo que é o Flamengo hoje, para ter, digamos assim, a melhor barganha, né, na hora de renovar ou não um contrato. O Gabigol, como você citou bem, está passando por isso. Hoje, parece assim, que o Flamengo já não tem essa obrigatoriedade de renovar com o Gabigol, porque ele é ídolo, não. O Flamengo não vai ter problema nenhum se chegar no final lá, olha, está liberado, tal. A gente vai conseguir algo melhor, ou imaginamos que hoje podemos pegar um jogador que está numa fase melhor, né, a diretoria está sendo cobrada, e acho que isso está se refletindo agora no mercado. E qual clube combinaria com o Everton Ribeiro, Mauro? Acho que tem vários que precisam de alguém como ele, mas não são todos. Normalmente a gente fala, ah, jogaria nos outros 19, acho que não é bem assim. O Atlético Mineiro acabou de trazer o Scarpa. Acho que agora, por exemplo, o Everton lá já não seria aquele titular absoluto, o Filipão já estava pensando em outras coisas. Pensar ele no Palmeiras, não sei se chegaria e entraria aonde, sabe? Mas tem vários outros, vários outros. Dorival adora ele, vários outros. O São Paulo é claramente um interessado no Everton Ribeiro, muito por causa do Dorival Júnior, porque o treinador adora, tem uma ótima relação com ele, gostaria de contar com ele. Mas já vi o nome do Internacional, por exemplo, outros clubes grandes do país estão certamente de olho nele. O Corinthians está contratando vários aí, ele já jogou no lateral esquerdo no Corinthians, não seria o caso agora. O Corinthians está procurando alguém para o meio ali, saiu o Renato Augusto? Pode aparecer, eu acho que ele vai ouvir várias. E aí vai depender, é dele, aí vai ser a opção dele. Agora está sendo a opção do Flamengo, fica aí na sua e tal. Aí depois, ah, não é Flamengo? Eu queria o Flamengo. Aí ele vai se virar e vai ter muita gente namorando com ele, e aí ele que vai escolher. Aí ele vai ver, pô, qual é o clube, qual o potencial de ganhar títulos, claro, de pagar o salário em dia. Enfim, cidade, mudar de cidade, não mudar. Ele jogaria em muitos, muitos clubes. Emprego, ele não ficará desempregado, entendeu? Eu fico pensando, se ele iria para um outro clube no Rio de Janeiro, eu acho que isso não. Eu acho que ele iria mudar de cidade de todo jeito. Qual a tua percepção, Bueno? Eu também acho. Bom lembrar, né, o Everton Ribeiro foi revelado pelo Corinthians, né? Ele era lateral esquerdo quando começou a carreira, né? Então, ele tem, digamos assim, já um histórico aqui em São Paulo, né? E eu acho que aqui, um jogador do nível dele, você pensa na questão financeira, não é todo clube. Muita gente quer o Everton Ribeiro, mas nem todo mundo vai ter condição de fazer uma boa proposta. Por isso que eu não citei o Cruzeiro, onde ele foi super bem, foi o melhor do Brasil na época e tal. É óbvio que o Cruzeiro, que ele caberia fácil no time do Cruzeiro, não sei se Ronaldo e companhia. No Corinthians ele seria titular também, mas o Corinthians tem esse valor para pagar também? Acho que para pagar salário tem, já não sei se o Cruzeiro quer. O Corinthians? Não, o Cruzeiro, que ele se falou também, olha, pô, lá ele foi super bem e tal, podia voltar, penso que o Ronaldo não pagaria o salário. No Corinthians pagaria. O problema do Corinthians é não pagar o jogador, não pagar luvas. É isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, coloque nos comentários de certa opinião de vocês sobre a renovação do Everton Ribeiro. Como eu falei no começo, eu renovaria automaticamente, e a mais agora com o período de Copa América, vai ter o grande recesso, não do brasileiro, o campeonato brasileiro vai continuar, mas vai ter o grande soco nos times, vai passar quase um mês sem o Arrascaeta e o Dela Cruz, vai fazer uma falta muito grande. E tendo o Everton Ribeiro para suprir necessidade, vai ajudar bastante. Joga bastante, embora esteja um pouco ainda a questão física, mas ainda rende muito ainda o Everton Ribeiro, seria muito importante ainda para a equipe. E além de você não renovar com o jogador, ainda deixaria ele reforçando o rival, que prejudicaria muito o Flamengo. Mas coloco nos comentários, certo? Lembrando que hoje é o primeiro, já encerrou-se tudo, até o momento o Flamengo não procurou o jogador, e vamos ver o recorrer do dia aí, o que é que vai acontecer, tá certo? Qualquer novidade a gente traz aqui. Se puder deixar o like, se inscrever no canal vai ajudar bastante. Concretos e direitos autorais disponíveis no Brasil, link na descrição. Valeu.